Olá, vamos iniciar mais um programa Saúde pra Você. O meu convidado hoje é o ginecologista e cirurgião geral, Dr. Souza. Ele vai conversar comigo sobre DST. É só um minutinho que já já a gente está de volta. Não saia daí! Dotum TV. Online, 24 horas. Já estamos de volta com o programa Saúde pra Você. Agora sim eu vou conversar com Dr. Souza sobre DST. Olá, doutor. Seja bem-vindo aí aos nossos estudos. Boa noite, Marinova. Dr. Souza, fala pra gente primeiro. Define DST. Bom, DST, o próprio nome já define. São doenças que se transmitem através do ato sexual. Por isso que hoje nós falamos doenças sexualmente transmitidas ou transmissíveis. Já está um pouco arcaico a gente falar em doença venérea. Mas até há algum tempo nós falávamos sobre doença venérea e a gente apresentava quatro e até uma quinta, discutível, mas até uma quinta doença. As coisas foram modificando e hoje nós temos mais de uma dezena de doenças sexualmente transmissíveis. São doenças transmitidas através do ato sexual. Então, quando o ato sexual é praticado sem proteção adequada, corre o risco de adquirir algumas das doenças que nós vamos falar dela. Agora, Dr. Souza, fala então quais são as principais hoje. Hoje nós podemos dizer a gonorreia ou blenorragia. Podemos falar da sífilis, podemos falar da AIDS, podemos falar das tricomonas, candidíase, tricomoníase, o Ducrei, que é a granulomatose. E ainda até o fitírio pubis, que também faz parte desse conjunto de doenças que contaminam através do ato sexual. Cada uma dessas tem suas características próprias. Entendeu? Então, poderemos dar, assim, uma vaga ideia do que cada uma apresenta, porque como são muitas, não vai dar tempo de nós falarmos sobre todas elas em profundidade. não é? Então, algumas em outras épocas eram muito comuns. Por exemplo, a sífilis, houve época que ela era como hoje a AIDS, é hoje. A sífilis era muito comum, não é? e tem uma fase primária, uma fase secundária e uma fase terciária. À medida que a pessoa fica com a sífilis mais tempo, aparecem alguns gânglios, assim, na virilha, uma pequena lesão ulcerosa, é talvez até insignificante, que depois ela desaparece e a contaminação passa para o sangue, ela passa a ser hematogênica. depois ela vai aumentando, havia ainda um quarto período, hoje a gente admite três períodos, contamina o sistema nervoso, dando alterações cerebrais, consequentemente alterações de comportamento, contaminações cardíacas, mas, enfim, a sífilis pode aparecer em todos os órgãos e com todas as suas consequências. Existem figuras famosas que ficaram marcadas pelo fato de possuir sífilis e que houve contaminação cerebral, depois contaminação cardíaca, e há casos em que a pessoa é levada até para os manicômios por causa de sífilis. Então, é uma doença extremamente grave. E o tratamento era muito difícil. Era feito, no princípio, com medicamento chamado 914. Eram umas injeções que só o médico podia fazer, porque tinha risco de até de morte súbita. Imagina, uma doença grave e ainda um tratamento também acentuado. depois, com o tempo, surgiu aí a penicilina, com as orientações adequadas, que é o melhor medicamento para curar a sífilis. Mas tem que ser curada. Não pode ser tratamento paliativo. Tem que ser curado. Agora, doutor Souza, quando é que a pessoa tem que se preocupar com o DST? Quais são os principais sintomas, pelo menos, dessas principais doenças? Cada doença tem sua característica própria. O principal, que eu acho, não é saber os sintomas e sinais, mas saber como evitar essas doenças. E está provado que o meio mais preconizado para se fazer a profilaxia é o uso da camisinha, o uso do preservativo. Isso aí vale para a sífilis, vale para a gonorreia, vale para a AIDS, vale para a HPV, que nós não falamos ainda, que está crescendo muito. Enfim, é muito importante que as pessoas se previnam com o uso do preservativo para evitar quaisquer dessas doenças. Porque cada uma delas tem só característica própria. A gonorreia, por exemplo, aparece, em geral, de dois a quatorze dias, vai aparecer um corrimento na uretra, amarelado, e a pessoa, quando urina, arde, queima muito forte. E nas descrições dos livros franceses, os urologistas franceses descreviam que a pessoa urina como se estivesse urinando o caco de vidro. Nossa! Porque provoca inflamação acentuada na uretra e, quando vai urinar, dói muito. E tem esses corrimentos. Então, existe esquema de tratamento que isso melhora. Para a mulher, a contaminação vaginal e pode haver uma contaminação também uretral, como até ela pode ser uma infecção ascendente, levando a mulher ter dificuldade para engravidar. Porque pode levar uma salpingite gonocócica. E o homem, se não for tratado de imediato, vai levar essa uretrite gonocócica à contaminação dos órgãos ascendentes e pode levar até a uma orquite, além da uretrite, uma orquite e o indivíduo também pode ter suas dificuldades depois. Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo. O programa Saúde para você volta já. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Estamos de volta com o programa Saúde para você. Hoje conversando com o Dr. Souza sobre DST. Agora, Dr. Souza, nós temos uma pergunta do quadro Pergunte-se ao médico. Vamos ouvir a pergunta. Quando a mulher tem uma doença sexualmente transmissível, é só ela que trata ou o homem também tem que tratar? Então, Dr. Souza, é o casal que tem que fazer o tratamento? Olha, em geral, toda vez que um parceiro tem uma infecção, há necessidade que o outro também trate. Pode ser desde uma contaminação simples por uma candidíase, tricomonias, e tem até ginecologista que acha que poderia tratar um só nesse caso. Mas, por exemplo, se tiver uma gonorréia ou blenorragia, os dois devem tratar. Se o homem tem sífilis, por exemplo, é importante que ele trate e que a sua parceira também trate quaisquer dessas doenças, é importante que haja um acompanhamento do casal. E é bom que não seja protelado, porque qualquer dessas doenças em fase aguda é um comportamento, na fase crônica é outro comportamento. Mas, de tudo isso, do tratamento que é específico para cada uma delas, o importante é evitar. A promiscuidade sexual tem facilitado. Quando a pessoa bebe um pouco, está um pouco induzido pelo álcool, ele não tem muita preocupação em evitar. E, se contamina, ele vai contaminar ou a sua parceira ou outras pessoas com quem vai ter o contato sexual. Por isso que o uso do preservativo ou a camisinha é sempre importante, tanto para sexo vaginal, para sexo oral, para sexo anal, é importante o uso do preservativo. É uma das maneiras de evitar essas doenças sexualmente transmissíveis. E é bom que se diga que algumas doenças como o sífilis têm aumentado nos últimos tempos. o HPV tem aumentado muito e hoje já existe uma vacina para o HPV. A menina com nove anos, dez anos, ela deve tomar a vacina que depois tem um tempo certo para ela fazer a segunda dose. mas é importante. Qual é a importância da vacina para o HPV? É porque uma das doenças que mais contamina a mulher ou que incide na mulher é o câncer de colo de útero. nós não vamos dizer que o HPV produz o câncer de colo de útero. Porque nós não temos ainda conhecimento suficiente para isso. Mas nós podemos dizer que toda vez que encontramos um caso de câncer de colo de útero tem o HPV associado. então ainda é precoce para a gente afirmar que o HPV provoca o câncer de colo de útero. Mas podemos afirmar que sempre que tem o câncer de colo de útero o HPV está associado. Então pode para o futuro a gente já vir a dizer que o HPV é que está levando aquela mulher a ter o câncer de colo de útero. Agora então doutor Souza a prevenção ainda é o melhor remédio, né? A prevenção é o melhor remédio porque alguns tratamentos inclusive são dolorosos ou sacrificam um pouco e todas essas doenças têm consequências. Por exemplo a gonorrel e a gonorragia que pode atacar o homem pode atacar a mulher esse corrimento na uretra masculina ter esse corrimento vaginal se há uma contaminação da vista pode cegar pode levar a uma cegueira e hoje não tem acontecido isso mas houve houve época que a mulher tinha uma contaminação vaginal e ela tinha um parto o neném nascia com a contaminação nos olhos pelo gonococo por isso é quando o neném nasce pinga-se o colírio nos olhos do neném de rotina nem precisa determinar para fazer vai acabando de nascer a enfermeira vai lá e pinga o colírio de vitalinato de prata na hora nos olhos do neném para evitar uma infecção gonocócica tá certo o tratamento doutor Souza para para essas doenças principais para cada uma tem um tratamento específico a sífilis tem o seu tratamento específico com dose adequada de antibiótico a blenorragia ou gonorreia tem um tratamento específico tem um antibiótico específico para ela quando tem candida ou tem tricomonas não é antibiótico mas tem um quimioterápico adequado para isso e no caso do HPV doutor Souza? o HPV nós temos que evitar quando o HPV se manifesta através através de algumas verrugas porque existem alguns quadros que se manifestam através de umas verrugas e que a pessoa comum diz olha doutor eu estou com um negócio estou com Cristo de Galo aqui ele não sabe o que é então dá esse nome comum de Cristo de Galo é uma verruga existe um medicamento conforme o grau de evolução basta uma aplicação de uma substância química que nós fazemos uma aplicação hoje daqui a três quatro cinco dias a gente faz uma outra em cima daqui aquilo desaparece imediatamente mas costuma ficar uma contaminação no organismo que costuma desaparecer até espontaneamente daí a dois três anos costuma desaparecer pode acontecer tá aí mais uma dica do programa saúde pra você agradeço a participação doutor Souza no nosso programa hoje infelizmente o tempo é pouco nós falamos apenas um pouquinho das várias doenças sexualmente transmissíveis e outra oportunidade a gente termina mas já esclareceu muito doutor Souza ficou alguma dúvida quer sugerir um outro tema pra gente escreva o número do nosso whatsapp está aparecendo agora na tela ou na nossa página do facebook até o próximo programa saúde pra você